Saudade é como a grama tiririca, que a gente pode arrancar e virar a raiz pro ar, mas um fiapo que fica escondida no torrão, faz a peste versejar. Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor. Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor. Foi-se embora, não disse nada, nenhuma carta deixou. Foi-se embora, não disse nada, nenhuma carta deixou. E o sonho da cobra verde, hoje foi que a reparei. Se a reparar-se há mais tempo, não amava quem amei. Se a reparar-se há mais tempo, não amava quem amei. Saudade é como fogo de monturo, pro fora tudo prefeito, pro dentro fazendo fogo. Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor. Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor. Quem levou o meu amor deve ser o meu amigo. Levou o meu amigo, levou pena, deixou glória, levou o trabalho consigo. Oh, renego de quem diz que o nosso amor acabou. Ele agora está mais firme do que quando começou. Mas às vezes a saudade, a saudade, acorda a minha mocidade com tanta exasperação que eu abro as duas porteira do zóio, meu bom patrão. E deixo que atropelada saia só numa arrancada, toda boiada das lágrimas do currá do coração. Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor. Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor. Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor. Saudade, meu bem, 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 saudade do meu amor.